Bom dia. Nesta noite, iremos testar produtos de origem desconhecida. Até a sacola correu. Recomendo. Água. Tapeu o rótulo que é pra não fazer publicidade que eles vão estar pagando. Ano, Roteiro! Ale, Ale! Fala! Eu disse! Olha, vai jogar! Tá, tá, tá. Então, deixa a água aqui. Esse negócio pode ser duro. Deixa pra lá. Deixa aparecer pra mostrar que vai precisar de desintoxicação. No vídeo de hoje, nós vamos provar... Comidas desconhecidas! Sem engarejo. Comidas desconhecidas, não me deixa falar. Hoje, neste vídeo, vamos provar comidas coreanas. Desconhecidas. Exceto uma coisa que não é coreana. Um bolinho de arroz. Humming de frango. É hot chicken. Ó, humming. Delícia! Temos aqui um gelado de morango com melancia. Gelado! Mas ele nem tá, tipo, congelado, mas... Gelado! E o mais é iogurte, ó. Iogurte! Tem aqui o Jefson. O Jefson não gosta dessas comidas coreanas. Não. Essas coisas que vende uma gente com venência, ele não gosta. Enfim. Não gosta de coisas de origem desconhecidas. O valor desses quatro itens foi... Um rim! Trinta e seis, o total. Nós compramos no Mercado Oriental, que fica lá no Martiminha. E andamos muito. Não andamos muito nada. Eu andei. Então, dá licença. O sofrimento é meu. Cada um sofre da maneira que ele bem quiser. Tinha um joinha. Like. Se inscreva no canal. E ativem o sininho de notificações. E é isso. Agora, gente, o que que vai acontecer? Aqui tem que colocar água quente. Então, eu já aqueci a água. Vou colocar aqui dentro e deixar por quatro minutos. Enquanto passa os quatro minutos, nós vamos provando o quê? O nosso bolinho de arroz. Por último, vamos deixar o iogurte e o gelado. Vamos aqui abrir e colocar água. Eu abro e tô buscando água. Hoje era pra usar, pra não ficar muito... Também ficar difícil. Alguém sabe como é que abre esse negócio aqui? Vamos aqui abrir, ó. Sacos. Os molhinhos. Com origem desconhecida, de material desconhecido. Não é. Esse aqui é tipo uma salsinha. Então, a gente já joga agora. Dá pra sair o molho? Vocês não tão vendo bem a cor do molho, né? Ou tão? Olha a cor do molho. Ah, meu Deus. O molhinho é de arroz. Tá congelado. Não tá congelado. Tá gelado. Exatamente. É assim que deveria ser? Uhum. Frio? Sim. Então, é um picolé de arroz. Que picolé de arroz? Deixa tudo. E come. É arroz. Meu. Meio. Gente, eu não sei o que é que tem no meio. Veneno pra rato. Provavelmente é gosto ruim. Não é tão ruim, tá? Não, é péssimo. Hum. Vamos experimentar o ramen. Vamos ver se é bom? Já me posicionei na cadeira. Você quer experimentar primeiro? Você quer que eu faça primeiro? Que quente. Parece miojo. Gera qualidade nutricional isso aqui. Deve estar aqui escrito aqui, ó. Qualidade nutricional zero. Não, de acordo com isso aqui tem bastante. Arde pra caramba. Nem vendo. Olha aqui. Olha aqui. Vamos abrir. O peito tá queimando. Parece que parece que eu... O ice. O ice. Eu acho que eu já experimentei. Mas o Jefferson. Não. Bebidas estranhas. O que você faz na sua vida. Vai. É tipo um leitinho fermentado. Né? Gostou. Um ele gostou. Pelo menos uma coisa boa. Parece aquele coisinho que tinha quando era criança. Aquele leitinho fermentado que tinha. Tinha aquele que a gente fura assim. Ah, no meu nome não furava não. Você abria assim. Não lembro o nome daquilo. Na Coreia os fermentados furam. Tem a palhinha e você fura. Agora a gente vai abrir o gelado. Tá bom. Esse podia ser maior. Olha a diferença. Isso aqui é uma porcaria ou o tamanho que isso vem? Não é uma porcaria. É você que não gosta. O negócio que é bom não vem nada. O coisa que é ruim é aqui. Olha o tamanho da tigela. Ó. É pra ser um gelado. Mas não tá congelado. Então não vai tomar como se fosse iogurte. É. Mas é tipo um gelado. É gelado de morango com melancia. Minha boca tá queimando ainda. Olha. Tudo queimado aqui. Ó. Morango e melancia? Deixa eu dar uma balançada. Eu acho que é morango com melancia. Mas não sinto o gosto de melancia. Só sinto o gosto de... Não. Mas eu sinto só o gosto de morango. Imagina. É morango com melancia. Nem tem o gosto da melancia. Vai ter o gosto de quem? Do morango. É morango com melancia. Dá uma balançada aqui. Que é pra ver se mistura. Eu acho que não misturou direito. Não sei se deveria misturar. Não entendo se dividir. Se tá separado. Vamos provar aqui esse negócio aqui. Pior. Porque tá não fica. Sabe aquele kisuki? Tá aqui, ó. Kisuki. Não é. É suco de morango. É só um sumo de morango. Kisuki! E baumilha com esse gosto aqui? Que baumilha? O que? Não tem nada a ver? Então. É isso mesmo. A ideia do kisuki nunca apareceu. Sabe o que é? Já viu o kisuki de laranja? Meu irmão, um saquinho desse tamanho faz dois litros. Ah! Tá bom. É uma mistura épica. Porque dá pra sentir um gosto estranho. Você não sabe se é com água ou se é com leite. Doce demais e espesso demais. Não é tão bom, não é tão mal. É aguado, né? Ah, então é água, né? Deve ser água, porque a água é mais barata. Mais barata põe dois litros de água do que dois litros de leite. Não sei se é... Não sei se é... Não sei se tá aguado por tudo, escongelou. Ou porque essa vaca é muito estranha. Porque se for leite, essa vaca tá muito aguada. Conversa aleatória. O outro é horrível. Qual que é horrível? Isso. Não recomendo. Ramei. É muito bom. Toda gente come. Não recomendo esse. Toda gente come ramei. O Naruto comia e eu tenho certeza que não era desse jeito. Toda gente come. É uma delícia. É ótimo. Pobre Naruto. Qual você faz gostoso? Esse aqui, ó. Esse aqui é o melhorzinho. Esse? Esse é o melhor. Vai ser o iogurte. Aí depois, esse aqui a gente toma também. Tá bom, não tá mal. A bola de arroz. É a mesma coisa que você comer um pedaço de isopor. Com bolinha sem sabor e sem gosto. E esse aqui? Não compra. É a mesma coisa que você pegar a pimenta, abrir e ingerir. Não é, não. É o único gosto que você sente ali é a pimenta. Não tem mais nada. Não, se não quiser com muita pimenta, é só não colocar o molho todo. Coloca pouco molho, só um pouquinho. Eu coloquei todo pra gente pregar como isso deve ser. Mas se você não quiser, você não coloca todo. Eu gostei do bolinho, o iogurte, o iogurte e por último, o gelado. Esse é o meu top 4. Seu top 4 você já fez, né? É, é quase o oposto, mas tudo bem. Ué, acho que a única vez que você gostou como se deve ser foi do iogurte. E ainda é aquela, né? Parece um leitinho fermentado. Não é leitinho fermentado? É tipo isso. Então pronto, tá certo. É leitinho fermentado. É tipo isso. Supostamente é pra ser tipo isso. É, exatamente. Eu não sei o leitinho fermentado, mas é tipo um leitinho fermentado. É isso. É, casa de banho pra que te espere. Tá? Então. Você só comeu um pouquinho disso? Negócio ruim, terrível. Não é ruim, é bom. É péssimo. Eu vou comer tudo. E tá quentinho ainda. Pode finalizar o vídeo. Usem Coca-Cola. Porque a melhor coisa pra tirar o gosto ruim de picante da boca é Coca-Cola. Ué, você tá fazendo propaganda gratuita? Tô. Nesse caso merece, pelo amor de Deus. E eu não bebo Coca-Cola. Nem recomendo. Mas nesse caso usem Coca-Cola. Pronto. Tô terminando o vídeo. Eu já dei as minhas diretrizes do que é importante. A gente tá Coca-Cola. Exatamente. Eu vou cortar isso. Nesse caso aqui, tem que tomar Coca-Cola. Você sabe que eu vou cortar isso, né? Isso é uma vergonha, cortar isso. Informação completamente importante. Sei. E é isso. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Se vocês gostam de mais vídeos e experimentando comidas, deixem um joinha. Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. E não falem que é para eu estar no vídeo. Obrigado. Ah, disseram que é para você descer outro vlogão num parque de aquático. Nem sei nadar. E não gosta de altura. Então é isso. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, gaió. Tchau. 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 Tchau.